Olá queridas e queridas, tudo bem com vocês? Gente, eu fiz essa garrafa mais uma vez atendendo a vários pedidos. O primeiro pedido é de artesanato fácil, pra quem está começando no artesanato, se inspirar a fazer. E o segundo é artesanato com papel de presente, garrafa com papel de presente, tá gente? Então eu fiz esse céu na garrafa, todo cheio de borboleta e as borboletas são de papel de presente. Vocês não precisam ficar presos à ideia do papel de presente inteiro, tá? Muitos papéis de presente dá pra você cortar, tá? Dá pra você usar de diversas maneiras e foi o que eu fiz aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de interagir no canal, o YouTube só entrega os vídeos pra quem interage no canal. Então deixa seu like, seu comentário, nem se for só uma carinha, tá? Inscreva-se aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Essa garrafa estará à venda lá na minha lojinha do Enjoei, o link está na descrição do vídeo. A lista de materiais também está na descrição do vídeo. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Então pessoal, eu tenho aqui uma garrafa de vinho, né? Uma garrafa comum, que eu já passei primer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a passar primer e dou várias dicas, inclusive como economizar, passar primer em várias peças diferentes. Eu vou deixar o link aqui no izinho e também na descrição do vídeo. E agora eu vou pintar essa garrafa, pra melhorar esse branco aqui, com a tinta PVA branca. Eu uso o pincel de cerda dura mesmo, porque depois eu tiro as marcas com um rolinho de espuma. Se você vai usar o rolinho de espuma depois do pincel, tanto faz o pincel que você vai usar, tá? de cerda dura, de cerda macia e blá blá blá. Por quê? O efeito que vai dar aqui vai ser do rolinho. Então não tem diferença, tá? A não ser que você queira usar só o pincel, então você usa um pincel de cerdas macias que fica menos marca que o pincel de cerda dura, mas fica a marca também, tá gente? Não vai achar que a tinta não fica com marca, porque fica assim, tá? Você sabe que eu sou bem sincera, né? Bom, então ó, eu vou pegar aqui a minha tinta branca e vou passar aqui na minha garrafa. Tem uns lascadinhos aqui que deu no primer, eu acho que isso não vai interferir porque eu vou colar coisas em cima, então não vai descascar depois. Mas faça de tudo pra isso não acontecer, tá? Bom, então olha, eu passo aqui nessa parte de baixo todinha da garrafa, só um passo aqui onde eu tô segurando, e eu tento passar o mais rápido possível, pra em uma passada só eu conseguir tirar a marca do rolinho. Por quê? Se é muito grande a garrafa ou o objeto, não dá. Você tem que fazer uma parte, depois a outra, senão você não consegue tirar a marca do pincel com o rolinho, porque a tinta começa a secar. Pronto, olha, então eu passei tudo aqui e aí eu venho com o rolinho de espuma e tiro as marcas do pincel. Aí você me pergunta, nossa, mas a tinta ela seca tão rápido assim? Não é que a tinta seca na hora, mas é que como a superfície está porosa, por causa do primer, ele começa a absorver. Então se não for rápido, você não consegue tirar a marca do pincel. Pronto, aí eu apoio a minha garrafa aqui e vou pintar essa parte de cima aqui agora. Olha, aqui ó, eu seguro aqui dentro da garrafa pra pintar aqui em volta, se vocês estão conseguindo ver. A garrafa é alta, né? Cuidado com essa partezinha aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, fica entre essa parte do bocal da garrafa. Ele sempre fica uma falinha de tinta. Então aí eu venho aqui e passo o rolinho também e vou aguardar secar. E depois vou pintar o fundo, não esqueçam de pintar o fundo da garrafa. Pelo amor de Deus, gente, o fundo da garrafa faz parte da garrafa, tá? E aí, pessoal, enquanto a minha garrafa vai secando, eu já vou adiantando essa parte aqui, tá? Então eu tenho esses retalhos aqui que são de papel de presente, tá, gente? Isso daqui é papel de presente. E agora eu vou recortar essas borboletas. Como sobraram só esses retalhinhos, não dá pra eu fazer quase nada, né? Então eu pensei, pra eu não desperdiçar, eu vou usar as borboletas, tá? E aí, ó, é só recortar aqui, uma por uma. Pra quem não tem costume... Vou ter que recortar a anteninha, tá? Não vai ter jeito. Pra quem não tem costume de recortar e ficar tudo mastigado, a dica é, abre bem a tesoura, encosta o papel lá no fundo da tesoura e você vai descendo e virando o papel e fechando a tesoura ao mesmo tempo, olha. Ó, você pode ver que eu não tô mexendo a tesoura, eu só tô mexendo o papel. Porque se você fica assim, ó, contornando todinho o desenho, a mesma coisa se você vai recortar um círculo, fica todo mastigado, tá? Não importa o papel que seja, ele vai ficar todo mastigado, ó. Então, olha o que que você faz. Você vai direcionando o papel. A tesoura fica sempre no mesmo lugar. Olha, ó, vocês tão vendo, né? Não estou mexendo a tesoura. Isso é uma dica pra você recortar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você for recortar em qualquer papel, em papelão. Pronto, aí, ó. Aí a minha borboletinha fica certinha, olha. Ela não fica mastigada, ó. Tá vendo? E aí, então, eu vou recortar várias borboletas aqui. Várias não, que não sobrou tanto papel, né? Mas eu vou recortar aí as que estão inteiras ainda, pra eu colar depois na garrafa. Pronto, pessoal. Minha garrafa secou a primeira de mão. Não, olha, pintei embaixo também. E agora, eu vou pintar. Vou dar uma de mão com essa tinta aqui, PVA. Que a cor dela é azul celeste. Já que eu vou fazer um céu, né? Minha filha, foca. Aí, ó. Azul celeste. Só que eu vou usar o mesmo pincel. Olha, que eu tava usando a tinta branca. O mesmo rolinho. Porque depois eu vou fazer uma mesclagem aqui com a tinta branca. Então, não tem problema se já for misturando. Eita, eu acho que eu cometi um acidente aqui. Então, olha, gente. É só pintar do mesmo jeito. Essa minha tinta aqui, a azul, ela tá grossa. Então, olha, eu vou fazer essa parte aqui. Já vou passar o rolinho. Olha, tá vendo que ele já vai dando uma mescladinha? Não sei se dá pra ver pelo vídeo. Mas ao vivo dá. Tá? Então, só isso, tá? Vou dar uma de mão agora com essa tinta. E aguardar secar. Pronto, pessoal. Pintei toda a minha garrafa, ela já secou. Ela ficou meia manchadinha assim, mas não tem importância. Porque agora eu vou manchar mais ainda. Então, eu tenho aqui uma espuminha. Que eu molhei na água e tirei bem o excesso. Esprimi bem. Se você não tiver uma espuminha assim, pode ser uma esponjinha de lava-louça do lado amarelo. Tá? Tinta PVA branca. E um papel pra tirar o excesso. Então, olha. Eu vou pegar um pouco aqui da tinta branca. Aí, aqui no pratinho, eu faço um trabalho assim, ó. Eu fico fazendo movimentos circulares. Que é pra essa tinta misturar na água que tá aqui na esponjinha, tá? Pra ela ficar bem aguada. Aí, eu venho aqui no papel e tiro um pouco o excesso. E aí, eu vou vir aqui na garrafa. E vou começar a fazer um trabalhinho, ó. Eu posso dar batidinhas. Eu posso fazer movimentos circulares, olha. Eu posso, tipo, criar, olha, umas nuvens aqui. E não tem importância se ficar manchado, porque nuvem é irregular. Céu é irregular, né, gente? Vocês sabem disso, né? Então, assim, quanto mais natural ficar, melhor. E é muito fácil, olha. Vai pouquinha tinta. Se tiver excesso, tira aqui no papel. Aí, você pode, olha, dar uma escurecida nessas nuvens, ó. Só ir dando batidinhas. Tá, gente? Olha, é só ir fazendo, ó. Eu posso, ó, só passar aqui, ó, a esponjinha assim, só pra dar uma clareada, ó. Às vezes, não fica assim no céu, umas coisinhas mescladas. Tá? Então, olha, é só ir fazendo isso. E aí, é a gosto, tá, gente? Vai ficar do jeito que você quiser. Pronto, pessoal. Eu terminei o céu aqui na minha garrafa. E é bom que o céu cada dia tá de um jeito, né? Então, você pode fazer o seu céu do seu jeito. Cada um do jeito que quiser, que tá ótimo. E agora, eu vou começar a colar as borboletas aqui na minha garrafa. E eu vou usar cola gel pra decupagem. Esse papel de presente, ele é muito parecido com papel pra decupagem. E tem gente que pergunta, assim, né? Muitas pessoas já me perguntaram, como você prepara o papel de presente pra usar nos artesanatos, né? Pra colar, etc. Gente, eu nunca preparei, tá? Porque a preocupação de vocês é enrugar, fazer bolha ou ficar descolando. E o segredo não é o papel. Não é preparar o papel. O segredo é como você vai colar e com que cola você vai colar esse papel, tá? Então, não precisa fazer nada. Não precisa perder tempo, gastar material, nada disso, tá? Você usando a cola certa e colando do jeito certo, vai dar certo. Às vezes, você vai preparar, vai ter um trabalhão. E por causa do jeito de colar, vai acabar não dando certo do mesmo jeito, tá? Então, gente, não precisa, tá? Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um pedacinho de plástico aqui, ó. Não dá pra ver? Eu vou passar a cola na borboleta. Então, eu coloquei nesse plástico aqui pra não ficar fazendo sujeira. Pra não melecar tudo, sabe? Então, eu passo a cola gel aqui, ó. Com o pincel na borboleta inteira. Não precisa molhar também. Tem gente que molha. Não precisa, tá, gente? E agora, eu venho aqui e colo na minha garrafa. É só alisar. Se você quiser colocar um plastiquinho em cima e alisar com um paninho, igual a gente faz com o guardanapo, sabe? Pode também. Melhor ainda, mas, ó. Precisa, ó. Alisa sempre de dentro pra fora com a mão limpa, lógico, né? Pra não rasgar o papel, não fazer porcaria, né? E olha, gente, ó. Tá coladinho, tá? Só esperar secar bem. Então, aqui eu vou colar todas as minhas borboletas, onde eu quiser, e esperar secar. Olha, pessoal, eu terminei de colar todas as borboletas. E agora, pra ganhar vida, né? Pra não achar que só colei um negócio aqui, que foi isso que eu fiz, na verdade, né? Eu tô fazendo esses detalhezinhos aqui, ó. Que é do movimento da asa, né? A sombrinha, que é quando elas saem voando, tá? Então, eu tô fazendo assim, ó. Pra fazer o movimento da asa, eu pego o pincel 00. Tô usando a tinta PVA preta, tá? E aí, eu molho aqui na tinta. E eu circulo aqui, pra fechar as cerdas, tá? Senão, ele fica muito grosso. E aí, eu venho aqui, ó. Essa borboletinha aqui, que eu não fiz ainda, ó. Eu venho aqui e faço, olha, dois risquinhos. Tá? Só isso, ó. Eu posso molhar aqui na própria tinta, que eu tirei o excesso. Fazer aqui do outro lado, ó. Não precisa fazer em todas, tá? Agora, pra eu fazer isso daqui, o que que eu faço? Deixa eu escolher uma aqui. Porque também não precisa fazer em todas, tá, gente? Porque fica esquisito, ó. Vou fazer nessa daqui. Aí, eu tô usando o palitinho, um palito de churrasco mesmo, tá? E aí, eu venho aqui, olha. Eu molho na tinta preta e vou fazendo o caminhozinho que eu quero. Só não deixa esses pontinhos muito longe, senão não dá pra entender o que que tá acontecendo. Isso daqui também, não façam em todas, porque fica muito exagerado. Bom, e agora eu vou esperar secar bem. Pronto, então eu terminei aqui todos os detalhes da minha garrafa. E agora, pra impermeabilizar, eu vou passar a goma laca em color. Eu já hidratei o meu pincel macio. Precisa ser um pincel macio, tá? Porque a gente não pode usar rolinho nesse tipo de produto. Então, como ela é solúvel no álcool, eu hidratei o pincel no álcool. E depois eu também vou lavar no álcool, tá? Eu vou colocar aqui nesse potinho, porque o meu pincel não entra nesse tubinho. E aí a gente carrega bem o pincel. E é só passar, tá, gente? Não tem segredo. Agora, o porquê que eu tô passando a goma laca aqui, ao invés do verniz acrílico brilhante? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico sobre tinta acrílica brilhante e tinta metálica, se precisa usar verniz ou não, por quê e o que acontece. É a mesma coisa, tá, gente? No caso aqui, o papel de presente, ele já é impermeável, então ele não vai absorver o que eu passar aqui em cima. Se eu passar o verniz acrílico, aquele que é branquinho, corre o risco de toda essa parte aqui escura ficar esbranquiçada. Então, como o meu papel, ele tem bastante partes escuras, eu não vou correr esse risco, tá? Se você vai usar o papel de presente clarinho, aí não tem problema, aí você pode passar o verniz acrílico. Bom, então, olha, é só eu passar aqui a goma laca do mesmo jeitinho ali que eu passei a tinta, só que eu não vou, né, usar o rolinho. E aí eu vou deixar secar e dar uma segunda demão. Olha, pessoal, então eu dei duas demãos da goma laca, olha como ela fica bonita, brilhante. E aí, ó, se você quiser, você pode terminar assim. Mas eu tenho aqui algumas borboletas 3D. Borboletas que parecem estar voando ou pousadas, tá? Elas foram feitas com o mesmo papel de presente e garrafa pet. E se você quiser ver como eu fiz, eu tenho um videozinho lá no meu perfil do Vigo Vídeo, que eu já expliquei pra vocês, já contei no vídeo passado como funciona. Eu não vou ficar repetindo toda hora quando encher o saco, né? E também lá no Facebook, eu já expliquei, já expliquei no meu Instagram, tá? Então, se vocês quiserem ver como eu fiz essas borboletas, eu vou deixar o link do meu perfil do Vigo Vídeo aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá e dá pra assistir. E se você gostar, baixe o aplicativo, crie uma conta, me siga lá também, tá? Porque os videozinhos que eu vou postar lá, eu não vou postar aqui, tá, gente? Não adianta vocês pedirem. Por favor, entendam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Eu não posso postar aqui no YouTube os vídeos que eu faço lá e eu não posso postar lá os vídeos que eu faço no YouTube e não tenho por que eu ficar repetindo, tá? Se você quer assistir, é só ir lá e vocês assistem. Bom, e aí, eu vou colar essas borboletas agora em alguns lugares na minha garrafa. Só que, eu vou fazer o seguinte, pra dar uma aderência melhor, eu vou pegar aqui, ó, uma lixinha de unha, vou lixar aqui esse papel de presente da parte de trás pra criar uma porosidade. E aí, eu peguei aqui um cotonete. Eu vou pegar um pouquinho aqui de álcool. Por que o álcool? Porque a goma laca, a gente dilui lá no álcool, certo? E aí, ó, até eu fiz uma marquinha aqui onde que eu vou colar minha borboleta. Eu vou tirar um pouco o excesso dessa goma laca aqui. Tudo isso, pra aderir melhor. Eu não quero colar com cola quente, porque é muito pequenininho, a cola quente vai acabar aparecendo, vai ficar feio, com o tempo essa cola quente é amarela, não adianta, tá, gente? Toda cola quente é amarela. No mundo, na vida, é o futuro da cola quente. E aí, vai aparecer, vai ficar feio, e eu não quero. Então, ó, tirei, sequei, secar aqui com papelzinho. E agora, eu vou usar essa cola instantânea aqui, que ela é, opa, pra plástico. Ainda assim, eu tô usando ela, pra borracha, plástico, aquela outra de artesanato, ela não serve, tá? Aquela lá é pra materiais porosos. E aí, então, eu vou passar a minha cola instantânea aqui no corpo da borboleta. E eu vou posicionar aqui, e ficar segurando, pressionando, até secar. E vou fazer isso com todas as outras. Pronto, pessoal, eu terminei de colar as borboletas. E a minha garrafa ficou assim, olha, toda colorida, animada, divertida, com essas borboletas 3Ds, esse brilho todo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito, pra receber mais vídeos como estes. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas possam aprender também. Sigam-me nas minhas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Lembrando que eu vou fazer sorteio lá no Instagram, mas primeiro tem que chegar nos mil seguidores. E não adianta você seguir e depois deixar de seguir, tá, gente? Só vai participar do sorteio quem estiver seguindo. E, muito obrigada por tudo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!